Desempenho dos alunos das escolas estaduais piora no governo Tarcísio. Eu sou Donato, deputado estadual, e estamos na cola do Tarcísio. É uma tragédia na educação em São Paulo. O pior desempenho dos alunos nos últimos 10 anos no exame realizado através do SARESP em 2023. Esse é o resultado da política do governador Tarcísio e do seu secretário Renato Feder. No exame de português, 10 pontos a menos do que em 2022. No exame de matemática, 2 pontos a menos. As nossas crianças estão regredindo ao invés de progredir. É isso que revela os dados do último SARESP, que é o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar em São Paulo. Esses exames são aplicados nas escolas, para os alunos, no ensino fundamental e no ensino médio. E a gente tem essa tragédia no ensino fundamental, com essas notas regredindo nos piores níveis desses últimos 10 anos. E mesmo com esses números trágicos na educação, o governador Tarcísio mandou um projeto para a Assembleia para reduzir as verbas da educação em 10 bilhões de reais. Nós vamos resistir e não vamos aceitar mais esse retrocesso contra os nossos jovens.